E olha só, teve um caso aí gente, lá em Presidente Prudente, de um jovem que foi baleado, ele levou seis tiros neste fim de semana. Bom, o caso foi ali no Jardim Morada do Sol, na zona norte da cidade. Ele foi levado aí pra esse hospital, que é a Santa Casa de Presidente Prudente. Segundo o registro da polícia, o homem de 22 anos levou seis tiros na rua do bairro em que ele morava, o Jardim Morada do Sol. Ela teria sido socorrida aí pelos familiares, né, que ficaram assustados quando viram ou viram os tiros. O jovem tá internado aí na Santa Casa, segundo o hospital, tem uma bala alojada na coluna e o estado de saúde é considerado bastante grave. De acordo com o boletim de ocorrência, no local do crime não foram encontradas aí as balas deflagradas nessa tentativa de homicídio.